Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da By Daylight Hoje pra gente falar sobre a resolução esticada Novamente aqui no canal, eu já tinha feito um vídeo sobre a resolução esticada tempos atrás Onde o Dawson tinha postado um negócio, ele era Fog Whisper e tal A Behavior falou pra ele que pretendia dar ban no pessoal que utilizasse esse tipo de resolução Porque ela considerava um cheating, uma parada de exploit Porque você conseguia ver por cima dos objetos que na resolução padrão nativa do jogo Onde ele foi feito não era possível ver Então era mais fácil de lupar o Killer, era mais fácil de revelar o Ghostface e tudo mais Muitas main nurses até hoje utilizam resolução esticada pra ganhar o maior FOV possível O maior campo de visão possível com a Killer Então simplesmente nesse PTB, eu não sei se já tá se aplicando ao jogo padrão Não ter sido no jogo padrão, mas no PTB Simplesmente quem usa qualquer coisa fora do 16x9 Vai ter simplesmente barras pretas na tela Simplesmente uma barra preta em cima e embaixo E simplesmente o jogo vai forçar você a ficar no 16x9 Então simplesmente não tem mais como Simplesmente não tem mais como você utilizar qualquer outra resolução 1080x1080 Ou sei lá quantos por 1080 que o pessoal usava pra resolução ficar extremamente esticada, tá ligado? E tentar ganhar o máximo de FOV possível Então o pessoal main Blight aí de resolução esticada O pessoal main Nurse de resolução esticada Vai ter que no próximo chapter aí, simplesmente na próxima atualização Jogar no 16x9 forçadamente sim, velho O jogo simplesmente não deixa mais forçar resolução esticada Eu tentei e testei algumas resoluções aqui no PC Eu botei até a 1600x900 Que é simplesmente 16x9 Todo mundo sabe que 900p é 16x9 E simplesmente pegou barrinhas pretas bem pequenas Mas ainda assim pegou barras pretas em cima e embaixo Testei 1280x720, ele preencheu a tela, né, no 720 Preencheu a tela no 1080 Tentei algumas outras resoluções diferentes Como 1024, 1650x1080 Uma parada assim, saca? Testei outras resoluções que eu tinha no preset ali do meu NVIDIA E simplesmente todas elas Todas e quaisquer resoluções que fossem fora 16x9 Simplesmente pegava a barra preta E o jogo forçava um 16x9 dentro dessa tela padrão Com as barras pretas em cima e embaixo Então simplesmente acabou a resolução esticada O pessoal que usava aí pra ver por cima de looping Vai ter que jogar o jogo como ele é feito O pessoal que usava na Nurse pra ganhar um pouco mais de fove Vai ter que utilizar a Nurse aí Ou botar Shadowborn de fato, né Mas simplesmente estou passando aqui pra dizer pra vocês Que acabou a resolução esticada, mano Eu achei que a Behavior ia começar a ser um pouco mais rigorosa Dar ban, mas como é que ela vai saber Que você está utilizando ou não uma resolução esticada Eu ficava pensando isso Então como é que ela vai dar ban nesse pessoal Mas agora simplesmente ela fez o que a maioria dos jogos Ou muitos jogos tem Que é simplesmente forçar o teu jogo ficar no 16x9, mano Então simplesmente DBD agora Só roda ou Full HD e ou 720p E basicamente essas resoluções Pelo menos no meu monitor Foram essas que simplesmente preencheram a tela por completo Qualquer outra pegava a barra preta Eu fico imaginando o pessoal que tem o monitor ultra-wide Que é aquele bem grandão e curvado, saca? Se eu não me engano a resolução daquele monitor Ele é 16x10, não chega a ser 16x9 Então se vocês testaram aí no PTB A 16x10 e não preencheu Ou pegou barra preta Diz pra mim aí nos comentários Só pra mim ficar ligado, mano Porque a maioria do pessoal tem a 16x9 padrão, né? Que é Full HD, um monitorzinho básico ali O widescreen Mas tem aquele pessoal que tem aquele monitor gigantão Ultra-wide Que é bem maior Se eu não me engano a resolução dele é 16x10 Mas tudo que eu testei fora 16x9 pegou barra preta Então diz pra mim aí nos comentários, mano Simplesmente a Behavior matou essa parada aí De resolução esticada no Dead by Daylight Bom, era isso que eu tinha pra falar aqui no vídeo de hoje Espero que vocês curtam Não esquece de seguir aí na Twitch pras livezinhas E também seguir no Instagram pra gente trocar uma ideia, perfeito? Bom, é isso aí Grande abraço Falou, falou e eu fui Tamo junto Tchau Tchau